Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é maravilhoso. Eu estou trazendo para vocês uma receita de um brigadeirão que não vai no forno, não vai no fogo e muito gostoso. É maravilhosa essa receita. Vamos lá naquele passo a passo comigo. Os ingredientes que vamos estar utilizando nesse brigadeirão vão ser uma caixa de leite condensado, 250 gramas de chocolate derretido é meio amargo, esse aqui é 50%, meia xícara de chocolate em pó, 50%, uma xícara de leite integral e uma caixinha de creme de leite, uma gelatina em pó já hidratada. Agora vamos colocar esses ingredientes todos no liquidificador. Agora vamos bater por uns dois minutinhos e eu já volto para mostrar o próximo passo. Já bati ali por uns dois minutos, olha a consistência que ele fica, tá vendo? Aqui agora é só levar para a geladeira e esperar umas quatro horas até ele firmar, tá gente? Coloco um plástico filme para não pegar cheiro nem gosto na geladeira e já vou levar para a geladeira. Bom? Pessoal, olha o resultado. Agora eu vou colocar uns granulado aqui de chocolate em cima para ficar mais bonito. Agora, gente, eu vou tirar um pedaço aqui para vocês verem que consistência maravilhosa. Olha para isso, gente. Olha para isso, gente. Olha que lindo, gente. Muito bonito. A consistência maravilhosa, ó. Que consistência maravilhosa. Eu espero que vocês façam porque é um brigadeirão maravilhoso, prático e muito rápido, gente. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha para ajudar no canal, que é uma forma de crescer o canal. Se inscreve se você não é inscrito. Compartilha. Ativa o sininho para quando eu estar postando um vídeo. Você está sempre sendo notificado. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Música 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 Música